Pessoal que vê o vídeo aí, gostar, mete o dedo, não salvei, mas mete o dedo o vídeo aí, curte a gente aí Compartilha com seus amigos aí, tá? Deixa o like e se inscreve no canal da Alex Noticial, tá? Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, abismo sem fim Loucura e tristeza Era um parte de mim Do terrível espinho Do pecado A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma apagada Na escuridão Quem sabe cantar? Cante Nas garras da morte O Senhor me arrombou E mostrou uma verdade Que eu nunca quis ver Acordei De ontem Agora Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva E noite sem lua Terão Sem lua Pegar uma por agora Hoje eu sou verdade Mas já fui não Já fui fonte e ser Hoje eu sou o céu Alma ferida Coração quebrado Jesus força Vamos glória Até o inferno treine Com esse louvor Muito forte louvor No momento Só Deus Pra fazer um milagre Pra moldar Nossa história O terrível espinho Do pecado Eu pisei A ponte entre a vida E a morte Eu cruzei Do outro lado Eu vi Meus pedaços Do chão Minha alma Batava Na escuridão Com essa Carra da morte O Senhor Me arrancou Me mostrou Na verdade Que eu nunca quis ver Acordei De ontem Desenvolvido E voltou A viver Ó glória Eu hoje estou bem Mas já estive Mal Sou dia de sol Mas já fui Temporal Fui barco a deriva Foi noite sem lua Leão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui Já fui Bom de seca Hoje eu sou O céu Algo a deriva Algo a deriva Coração quebrado Jesus conseguiu Ó glória Eu hoje estou bem Mas já estive Mas já estive Mas já estive Sou dia de sol Mas já fui Temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já estive Já fui Bom de seca Hoje eu sou Algo a deriva Algo a deriva Coração quebrado Jesus conseguiu Obrigada Algo a deriva Coração quebrado Ele é Alma feita Coração quebrado Jesus Senhor Que louva um bonito lá